Nunca um governador foi tão mal recebido em seu próprio estado Com exceções muito raras no próprio PT Rui Costa, governador da Bahia, foi neste sábado até Morro do Chapéu, no seu estado Curiosamente, no Piauí também temos uma cidade chamada Morro do Chapéu Praticamente ninguém para recepcioná-lo, exceto as lideranças do passado Ex-prefeitos de longas datas e uma parcela pequena da população Parece que as pessoas estavam ali por obrigação Veja com seus próprios olhos a vergonha enfrentada por Rui Costa E depois nos diga nos comentários o que acha dessa situação vexatória É ou não uma vergonha para um governador de estado? Trata-se do PT, em fim de carreira sem dúvida Obrigado por assistir, compartilhe nosso vídeo e marque seus amigos, familiares e admiradores E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri